É o primeiro tempo da noite O meu tango é só amor O meu tango é de saudade E a cor das andrinhas E a cantar com riqueza Faço um tango a tristeza E lembre as saudades minhas O tango é romance E a fantasia O tango é cor Cor e que briga O meu tango é esperança O sangue é de cor do mar O tempo passa a dança E nós vamos dar O tango é azul Cor e do ar O tango é verão Quando a noiva no altar Eu tanto ardei O ex-autor tem moreno É de luz do sol Foi de tanto tanto Ora! Bora! Tu diz tu és vida Aguarela, multibor Tu és bola florida Cor e que brilho Como se cira Ou sal Cor e que flor O meu tango é desespero Transforma ao me querer E eu sei sei que é chão sé O dia cheio que te quero Com sujeitinho É tão vermelho É fantasia O tango é cor Cor e que brilho O meu tango é esperança E da cor do mar É um passo da dança Que nós vamos dar O tango é azul Cor e do ar O tango é verão Quando a noiva no altar Configure-se Tu és só o cor do morango É de luz do sol Cor e do ar Meu tango é Little Tu és só o cor do morango É de luz do sol Cor e do ar Far o quebrilho Cor e do ar Cora e do ar Amo de tricolor em cor da rosa Mas há rosas de outra cor Rosas brancas tão rimosas As vermelhas tão ricosas Este tanto é só amor E o meu tanto é de saudade Vem a cor das arruinhas E a cantar com a silença Eu passo a dano à tristeza Ele mereceu-la às minhas Tenho herói, é fantasia A ver flor, a dor em mim iria Por mim, tenho esperança Perde por mar E é uma saudade que nos vamos dar Tenho exúlio, por herói O branco é branco Por dano e de mal A dor é de perder Tu és só o cor do branco É de luz do sol Tu entres no tanque O branco é branco O branco é branco No branco é branco O branco é branco É fantasia Então és o cor do ar O tanque é branco, guarda-lhe-me no altar Meu tanque é branco, tu és só o cor de branco És a luz do sol, o poeta, o tanque Meu tanque é branco, tu és só o cor de branco És a luz do sol, o poeta, o tanque